A Europa é conhecida por sua beleza, cultura e história fascinantes, tornando-se um destino turístico popular para pessoas de todo o mundo. Com uma ampla variedade de paisagens, desde praias ensolaradas até montanhas cobertas de neve, a Europa é o lar de alguns dos países mais bonitos do mundo. Neste vídeo vamos ver os 15 países mais bonitos da Europa. Fique até o final do vídeo, porque o último país vai te surpreender de tão bonito. Em 15º lugar, está, Grécia. A Grécia é um dos países mais bonitos da Europa, e é conhecida por sua história fascinante, cultura rica, e beleza natural deslumbrante. A Grécia é o berço da civilização ocidental, e tem sido um destino turístico popular por muitos anos. A ilha de Santorini, é uma das ilhas gregas mais famosas, e é conhecida por suas casas brancas em forma de cubo, e vista para o mar. A ilha de Creta também é um destino popular, com suas praias incríveis, montanhas impressionantes, e sítios arqueológicos interessantes, como o Palácio de Knossos. A Grécia continental também oferece muitas atrações impressionantes. A Acrópole em Atenas é um dos locais antigos mais famosos do mundo, e oferece uma visão incrível da história grega. Em 14º lugar, está, Bélgica. A Bélgica é um país pequeno, mas charmoso, localizado no noroeste da Europa, conhecido por sua arquitetura deslumbrante, chocolate delicioso, cervejas saborosas, além de cidades históricas e encantadoras. A Bélgica é um caso muito especial. Este pequeno país, que por sua vez é dividido em duas pequenas regiões, Flandres e Valônia, é famoso sobretudo pelas suas cidades medievais. Visitar Bruges, por exemplo, é uma experiência obrigatória para qualquer amante de viagens, e nesta cidade irá sentir-se como se tivesse viajado no tempo até a Idade Média. Guém, é outra pérola da Bélgica onde há muito para visitar e descobrir. Antuérquia, Liege e a capital Bruxelas, completam a lista. Se é verdade que a Bélgica é o coração da União Europeia, e aqui se situa a sua capital, então também é verdade, que apenas se conhece verdadeiramente a Europa quando se visita este país e as suas mais belas cidades. Em décimo terceiro lugar, está, Alemanha. Este belíssimo país, no coração da Europa, é famoso pelos seus românticos castelos e palácios da região da Baviera, como o famoso castelo de Neuschwanwansten. A Alemanha conta a vibrante e famosa cidade de Berlim, a sua capital, que soube editaria para alerguer-se das ruínas da guerra e transformar-se num polo de atração para turistas, artistas e empreendedores de todo o mundo, que fazem desta cidade uma das mais interessantes para visitar na Europa. Frankfurt, Munique e Bona são outros dos destinos obrigatórios. Em décimo segundo lugar, está, Montenegro. Montenegro é um pequeno país na costa do Mar Adriático, na Europa. Apesar de seu tamanho, Montenegro tem uma beleza natural impressionante, com montanhas cobertas de florestas que se encontram com o mar azul cristalino, formando paisagens deslumbrantes. Uma das principais atrações turísticas de Montenegro é a Baía de Cotor, que é um patrimônio mundial da Unesco. A Baía é cercada por montanhas íngremes, e é famosa por seus vilarejos medievais, como Peraz e Cotor, que são construídos ao longo da costa. A cidade velha de Cotor é uma das cidades medievais mais bem preservadas do Mediterrâneo, e tem um charme único. Outra atração popular de Montenegro é o Parque Nacional Dormitor, que é um dos maiores parques nacionais do país. Em décimo primeiro lugar, está, Eslovênia. A Eslovênia é um país localizado no centro da Europa, conhecido por suas montanhas, lagos, florestas, cavernas e paisagens deslumbrantes. O país é um verdadeiro tesouro escondido na Europa, com uma natureza exuberante e uma cultura rica. Uma das atrações mais populares da Eslovênia é o Lago Bled, um lago cercado por montanhas, com uma ilha no meio, que abriga uma igreja. O lago é um destino popular para a prática de atividades ao ar livre, como natação, canoagem e caminhadas. A cidade de Bled, que fica às margens do lago, é uma cidade encantadora, com uma atmosfera romântica. É um país que oferece uma variedade de atrações turísticas para todos os gostos, e é um dos países mais bonitos da Europa e do mundo. Em décimo lugar, está, Croácia. A Croácia é um país localizado no sudeste da Europa e é considerado um dos países mais bonitos do continente. O país é conhecido por suas praias de tirar o fôlego, sua cultura rica e suas cidades históricas charmosas. A cidade mais famosa da Croácia é Dubrovnik, um patrimônio mundial da Unesco. Dubrovnik é uma cidade cercada por muros medievais, situada à beira do Mar Adriático, com ruas de pedra, palácios e igrejas antigas. A cidade é um dos principais destinos turísticos da Croácia e é frequentemente escolhida como um cenário para filmes e séries de TV. A Croácia é sem dúvida, um dos países mais bonitos da Europa. Um clima ameno, uma história riquíssima e o mar Adriático a dar um toque de azul fazem deste pequeno recanto um local excelente e lindo. Em nono lugar, está, França. A França é um dos países mais bonitos da Europa, conhecido por sua rica cultura, arte, gastronomia e arquitetura. Localizado no coração da Europa Ocidental, a França tem uma grande variedade de paisagens naturais, desde as praias do Mediterrâneo até as montanhas dos Alpes e dos Pirineus. Paris, a capital da França, é uma das cidades mais icônicas do mundo e um destino turístico popular na Europa. A cidade é famosa por seus monumentos históricos, como a Torre Eiffel, o Louvre e a Catedral de Notre-Dame, e também é conhecida por seus cafés charmosos, restaurantes de alta gastronomia e boutiques de moda elegantes. Além de Paris, a França tem muitas outras cidades históricas e charmosas que valem a pena visitar. Bordeaux, na região sudoeste da França, é conhecida por seus vinhos finos e pela arquitetura elegante do século XVIII. Lyon, na região central da França, é famosa por sua gastronomia de classe mundial e sua bela arquitetura renascentista. Em oitavo lugar, está, Portugal. Portugal é frequentemente considerado um dos países mais bonitos da Europa, com um clima ameno, praias de areia dourada, cidades históricas charmosas e paisagens naturais impressionantes. Localizado na costa ocidental da Península Ibérica, Portugal é um país diversificado que oferece aos visitantes uma grande variedade de experiências. Lisboa, a capital, é uma cidade histórica e vibrante, com muitos monumentos, edifícios antigos e museus interessantes. A cidade está situada nas margens do rio Tejo e é cercada por colinas e belos bairros tradicionais. O bairro de Alfama é um dos mais pitorescos, com suas ruas estreitas e sinuosas e edifícios antigos. Porto, a segunda maior cidade de Portugal, é conhecida por seu centro histórico, classificado como patrimônio mundial pela Unesco, e pela produção de vinho do Porto. A cidade está situada às margens do rio Douro e é cercada por colinas verdejantes e belas paisagens. Em sétimo lugar, está, Irlanda. A Irlanda é um dos países mais bonitos e encantadores do mundo, com paisagens deslumbrantes, cidades históricas e uma rica cultura. A Irlanda é um país insular que ocupa a maior parte da ilha da Irlanda, no noroeste da Europa. É conhecida por suas paisagens pitorescas, incluindo falésias dramáticas, praias de areia branca, lagos cristalinos, colinas verdes e castelos antigos. A costa do Atlântico, com suas falésias escarpadas e paisagens rochosas, é particularmente espetacular. Dumblin, a capital da Irlanda, é uma cidade vibrante, com edifícios antigos e museus interessantes. A cidade é conhecida por sua cultura literária, com escritores famosos como James Joyce, Oscar Wilde e Samuel Beckett tendo passado parte de suas vidas em Dumblin. Em sexto lugar, está, Áustria. A Áustria é um país situado nos Alpes, e é famoso por suas montanhas imponentes, seus vales verdes e seus lagos cristalinos. Entre as atrações mais famosas do país, estão o Salzkamergut, uma região de lagos pitorescos e vales exuberantes, e o Parque Nacional Oitauern, que abriga as montanhas mais altas da Áustria. A cidade de Viena, capital da Áustria, é conhecida por sua arquitetura clássica e história cultural. O Centro Histórico de Viena é um patrimônio mundial da Unesco, com edifícios imponentes, cafés históricos e a famosa Ópera de Viena. A cidade é também o lar de muitos museus de arte, e história, incluindo o Museu de Belas Artes de Viena, que abriga a maior coleção de brojel do mundo. A Áustria é com certeza um dos países mais bonitos da Europa. Em quinto lugar, está, Islândia. Muitos consideram a Islândia como um dos lugares mais espetaculares do mundo, em termos de beleza natural. A Islândia é um país insular no extremo norte do Atlântico, conhecido por sua paisagem vulcânica, geleiras, fontes termais e auroras boreais. O país tem uma geografia única, com montanhas íngremes, vales verdes, rios de água cristalina, cachoeiras majestosas e praias de areia preta. A Aurora Boreal também é um espetáculo espetacular que pode ser visto na Islândia, durante os meses de inverno. Um dos lugares mais famosos e espetaculares da Islândia é a Lagoa Azul, uma piscina de água quente, e rica em minerais, localizada em uma paisagem vulcânica. É um destino popular para turistas que desejam relaxar nas águas quentes, enquanto desfrutam de vistas deslumbrantes. Em quarto lugar, está Noruega. A Noruega é conhecida por suas paisagens de tirar o fôlego, com montanhas majestosas, fiordes dramáticos, lagos cristalinos e a famosa Aurora Boreal. O Fiorde de Geranger, na costa oeste do país, é um dos fiordes mais famosos da Noruega e foi declarado patrimônio mundial pela Unesco. É possível fazer cruzeiros pelos fiordes para apreciar as paisagens de tirar o fôlego e as cachoeiras majestosas. Outra atração natural imperdível da Noruega é a região de Lofoten, que fica no norte do país. Lá, os visitantes podem ver as montanhas majestosas, praias de areia branca e água cristalina. A Aurora Boreal também pode ser vista em Lofoten durante o inverno. A cidade de Bergen, na costa oeste da Noruega, é uma cidade pitoresca com casas coloridas, ruas de paralelepípedos e o famoso mercado de peixes. A cidade é um ótimo ponto de partida para explorar a região dos fiordes e é um ótimo destino para quem gosta de caminhadas e trilhas. A Noruega é mesmo um dos países mais bonitos da Europa. Em terceiro lugar, está Espanha. A Espanha é um país que muitos consideram um dos mais bonitos e fascinantes da Europa. A Espanha é um país rico em história e cultura, com cidades deslumbrantes, praias paradisíacas, montanhas majestosas e uma culinária incrível. A cidade de Barcelona, por exemplo, é famosa por sua arquitetura modernista, como a obra-prima de Gaudí, a Basílica da Sagrada Família. Madri, a capital do país, é conhecida por seus museus de arte renomados, como o Prado, e sua vibrante cena cultural. A região da Andaluzia, no sul da Espanha, é um lugar mágico com cidades históricas como Sevilha, Córdoba e Granada, onde a influência muçulmana é vista na arquitetura e nos jardins exuberantes. O Palácio de Alhambra, em Granada, é um dos monumentos mais impressionantes da Espanha, e um dos mais visitados da Europa. Em segundo lugar, está Itália. A Itália é um país conhecido por sua rica história, cultura, gastronomia, e paisagens espetaculares. É o lar de algumas das mais belas cidades do mundo, incluindo Roma, Florença, e Veneza, que são famosas por sua arquitetura impressionante, museus renomados e arte inestimável. Além disso, a Itália é também um país que oferece algumas das paisagens mais deslumbrantes da Europa, desde a costa de Amalfi, e a região da Toscana, até as majestosas Dolomitas. Roma, a capital da Itália, é um dos destinos turísticos mais populares do mundo, com atrações icônicas como o Coliseu, o Panteão e o Vaticano. Florença é famosa por sua arquitetura renascentista e por ser a cidade natal de Michelangelo e Leonardo da Vinci. Veneza é conhecida por seus canais, pontes e palácios, e é uma das cidades mais românticas do mundo. Em primeiro lugar, está Suíça. A Suíça é um dos países mais bonitos da Europa, com paisagens montanhosas espetaculares, lagos cristalinos e cidades pitorescas. Os Alpes suíços, que abrangem grande parte do país, são um dos principais destaques da Suíça, com picos cobertos de neve e lagos alpinos cristalinos. Aquilo que mais chama a atenção na Suíça são as suas montanhas, os Alpes, sempre verdejantes da primavera e cobertos de neve no inverno. Mas a Suíça não é apenas isso. Cidades históricas como Genebra, Berna, Montré e Zurique, oferecem aos turistas algo mais para visitar, do que apenas montanhas e lagos. A Suíça é um país incrivelmente bonito e diversificado, com paisagens naturais espetaculares, cidades sofisticadas e uma cultura rica em tradição e história. A Suíça com certeza merece o topo da nossa lista, com os 15 países mais bonitos da Europa.